Muito bom dia a todos. Eu queria cumprimentar aquelas autoridades que não puderam estar aqui, mas que mandaram aí o seu comunicado. Cumprimento a todos os vereadores eleitos, ao senhor prefeito, ao vice-prefeito. Também gostaria de cumprimentar aqui os veículos de imprensa presente, que nos ajudam a levar a comunicação clara a toda a população. Também gostaria de cumprimentar aqui aqueles que estão assistindo, que é a minha família, em especial a minha esposa, que nos acompanha aí pelo site da Câmara, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Agradeço em primeiro lugar a Deus, que me concede a honra e confia em mim o direito e o dever de servir a minha comunidade através do exercício da vereança. Agradeço ao Partido do DEM, que me acolheu, aceitou a minha candidatura e deu todo o apoio durante a campanha. Agradeço às famílias matonenses, que me acolheram em suas casas e se organizaram para a minha candidatura, transferindo o poder delas a mim através do voto. Agradeço aos voluntários do projeto de cidadania, que contribuíram gratuitamente durante a campanha, colocando seus dons e talentos a serviço, com a esperança de que o bem comum se solidifique ainda mais em nosso município, através de um mandato sério, digno e comprometido com a verdade e com a justiça. A este grupo de amigos, que me escolheram para representá-los, declaro aqui a minha vinculação e obediência. Nesse momento, reafirmo aqui meu compromisso com os valores familiares, com a dignidade humana e com a vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. Não espere de mim outra coisa a não ser o serviço digno, sem pretensões egoístas, visando sempre o bem comum e o desenvolvimento da nossa cidade. Peço às famílias que compõem o meu eleitorado, aos voluntários do projeto de cidadania e aos cristãos, principalmente à minha comunidade católica, que ofereçam a Deus suas orações para que eu tenha sabedoria e discernimento no exercício como vereador durante esses próximos quatro anos. No mais, quero dizer ao Legislativo, ao Executivo aqui presente, que hoje tomam posse aqui comigo, que sou uma pessoa de diálogo e sempre estarei disponível para dialogar em prol do bem comum, sempre respeitando os diferentes pontos de vista e, assim, espero a reciprocidade dos mesmos. finalizo a minha fala recordando aqui um dos conselhos de São João da Cruz, grande doutor e místico da igreja, que me aconselha nessa manhã. Não faça coisa alguma, nem diga palavra alguma que Cristo não faria ou não diria se encontrasse nas mesmas circunstâncias de você. Deus abençoe a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.